E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou jogar com a trava do shift, gente Eu não jogo muito com a trava, então é isso gente, deixe muito like e bora lá Gente, já ativei aqui a trava do shift e vamos ver no que dá Olha, eu já quase caí, né? E é isso gente, vamos tentar Meu Deus, eu sou muito ruim com a trava do shift, gente, sou muito ruim Eu já sou ruim sem ela, não imagine com ela Tem muita gente que vai dizer que é fácil, mas é porque já acostumou, eu não acostumei, né? Então é isso gente, me siga lá no Instagram também Vai estar tudo aí na descrição do vídeo junto com o meu perfil no Roblox Então me siga lá nos dois lugares, é muito simples, gente E deixe muito like, muito like mesmo nesse vídeo Porque galera, é muito importante você deixar seu like E vamos lá gente, estamos aqui nessa fase Gente, eu até que estou passando, né? Só fui eu falar Impressionante gente, toda vez que eu falo, eu sempre morro Se eu estivesse sem a trava, eu até estaria passando melhor, né? Mas é isso gente, eu não estou acostumada a jogar com ela Então é isso, vamos lá Estamos quase lá Estamos quase lá não, na próxima fase, né? Ai, é por isso que eu não gosto da trava, gente Porque quando eu viro, aí eu acabo caindo Ai meu Deus, e agora? Vamos lá Chato, que chato Muito chato gente, jogar com uma coisa que você não sabe Então é isso gente, deixa aí ideias de vídeos aí nos comentários Que vai estar ajudando muito Trazer conteúdo aqui para o canal Porque é isso gente Deixa aí nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal Que eu irei estar lendo e deixando o coração para vocês E é isso, vamos lá Gente, eu só falo e é isso, né gente? É isso, meu Deus Vamos lá, estamos quase passando Passei Finalmente Aí agora chegamos nessa fase muito fácil Difícil gente, eu nem vou falar que é fácil Porque senão eu morro Não sei porque é assim Vamos lá Ai, ai, ai Essa fase se mexe Quase que eu morro Agora estamos nessa verde E é isso gente Vamos lá Eu já falei de novo Mas tudo bem Ai meu Deus, eu estou passando de lado Gente, eu nunca Ai meu Deus, quase Ai, eu queria passar sem a trava agora Eu não vou saber passar Aí, ó Eu não sei passar com a trava do shift Eu nunca passei Né, então é isso Se eu tivesse sem ela Eu até passaria Ai gente Ai não Então vamos lá para a próxima partida Gente, começou aqui Então vamos lá Essa fase aqui É, é, é gente Ela é fácil Considerada fácil, né Então vamos lá Ai meu Deus Vamos lá Estamos quase Na próxima fase Se concentra E é isso Vamos lá Ai, 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 ai Que ódio Que ódio, gente A única coisa Nossa Vocês viram, gente A posição do meu boneco Que top, hein É porque eu sou modelo, gente Meu Deus Eu e as minhas Ideias Vamos lá Gente, meu Deus Jogar de shift é difícil, hein Vocês vão dizer que é fácil Que eu sei, gente Não me xinguem nos comentários Mas eu sei que vocês vão dizer Que é fácil Porque vocês jogam, entendeu Eu nunca joguei assim Não, já joguei Em outros vídeos, né Que eu até gravei E... É, mas eu não jogo Eu não sou aquela pessoa Que joga com shift Olha só A tela virou sozinha De repente O ruim de shift é isso Entendeu Ai, ai Eu não sei nem como é Que eu tô passando, gente Não Oxi Meu Deus Não acredito A tela bugou, gente Bugou Ah, não Ah, não É palhaçada com minha cara Eu já não consigo passar um negócio Aí o jogo fica Com... Com... Palhaçada com minha cara Aí é ruim demais, gente Ruim demais Até a menina caiu A menina tava lá na frente Vamos lá Passei de novo Gente, eu odeio fazer Com o que se mexe, gente Aquelas bolinhas lá Da miséria Muito ruim Que fica se mexendo Essas bolinhas aqui, ó Ela é muito ruim Não Ai, gente Tava vendo que eu não gosto de shift Por causa disso A tela, de repente Dá uma virada Que, meu Deus Né Eu vou parar lá Na... Oi Meu Deus Gente Oi, oi Ai, ai Vamos lá Gente, já sei que eu não vou passar Eu queria passar em vídeo Mas não vai dar certo Porque é isso, né Porque é isso Vamos lá Vamos lá Estamos aqui na fase Que se mexe de novo Até que ela é fácil, gente Ela é fácil Até isso Vamos lá Ai, estamos aqui nessa fase Que virou a tela de novo Ai, dessa vez não virou Que bom Vamos lá Ai, ai, gente Ai, ai Tá complicada a situação De Felipe aqui Ahn Gente Como assim Ah, eu acho que Eu nem sei se eu cheguei nessa fase Nem lembro, gente Vamos lá Eu nem sei se eu cheguei Ah, não cheguei aqui não Ai, eu consegui passar Ai, que bom Ai, vai o morro, né, gente Sempre Não acredito, gente Ah, não Tô cansado disso Não é possível, não, gente É só eu falar que eu morro Muito complicado A situação, né Muito complicado Quem quiser me treinar, gente Tô disponível Meu Deus, né Ai, ai Ai, ai, gente Ai, ai Vamos lá Ai, ai, gente Tá muito ruim Eu e esse ai, ai, agora Nem sei como eu comparo aqui Vamos lá Não vira a tela Não vire Ai, eu Não virou Gente, eu tenho que jogar mais de Shift Ai, não Eu tenho que jogar mais de Shift Senão eu vou ficar muito ruim Eu já sou ruim, né Aí eu já não jogo com o negócio Ai, eu tenho que ganhar essa tag youtuber, gente Eu tenho que ganhar Eu ainda não ganhei ela Não sei porquê, né Então é isso, gente Me dá a tag youtuber aí É, Guga Gente É o Guga, o dono do jogo, né Guga028 Me dá uma tag youtuber Tô precisando Meu Deus Ai, ai, gente Vai, vai, vai Gente, tá muito difícil jogar com o Shift Sério, gente Tá muito difícil Tá complicado aqui a situação Mas tudo bem Já até acostumei a passar essas fases Tô passando até rápido Né Não Quase 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 Ai Vamos lá Ai, ai Não vira até Quase que eu morro Quase, gente Vai, vai, vai Vai Tá quase lá Não Não trava, não Misericórdia Quase que eu morro, gente Aquela fase lá Tá tirando onda pra minha cara, gente Tipo, não acredito, gente Não Não é possível Já estou Desistindo Não é possível Que o boneco Voltou pra trás, gente Ah, não Tá de onda com minha cara, né Mas tudo bem Vamos lá Gente, eu não Não acharia que seria complicado assim, não É, usar o chip de Né Eu achava que era mais fácil Mas não é Meu Deus Vamos lá Eu tenho que treinar mais Olha só pra isso Como é que eu caí ali naquele negócio Como é que eu caí Meu Deus Vamos lá Hã? Não Meu Deus Tô doido já Vai, vai Vai, vai Vai Tá quase, tá quase Aí sim Chegamos na fase amarela De novo Né Gente, eu não vou passar Eu não vou passar Porque Não vai dar nem tempo mais Daqui a pouco Vai Se concentra Se concentra Vai 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 Cheguei aqui Agora pula 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 Meu Deus, gente Eu tô falando comigo mesmo Tudo bom Chegamos aqui de novo Olha lá Até a menina vai passar Eu vou cair Ai, ai, gente Vamos lá Ai, ai, ai Passei Agora, gente Essa fase roxa Que complica a situação Eu vou ter que ir assim, ó Aê Consegui passar, gente Aê Vai, vai, vai Agora pula aqui Pula aqui O que que faz essa Não faz Ah Gente, agora Ah Não acredito Não acredito, gente Não acredito Eu fui bem na Ah, se eu fosse mais um pouco pra frente Mas eu sou burro mesmo Ah, não, gente Ah, não Ah, não Se eu tivesse sem o shift Eu tinha passado Com certeza Ah, não Gente, eu tava lá na rosa Ah, não Gente do céu Não acredito Ai, ai Eu já tô me estressando Com esse jogo Muito chato, gente Meu Deus Ai, ai, viu Não acredito que eu morri, gente Não é possível É muito complicado Jogar shift Falar a verdade Ai, meu Deus Vamos lá Olha, quase que eu caio Quase Ah, desisto Gente Me desculpe Mas eu não vou passar mais esse negócio Que eu já me estressei por hoje Deixa nos comentários Se vocês querem mais ideias de vídeo Eu vou até entrar o shift Que fica melhor de conversar aqui com vocês E é isso, gente Não esqueçam de me seguir lá no Instagram Tô de olho em você Me siga lá no Instagram Que eu tô de olho em você, hein Ai, ai Ai, ai Meu Deus Eu e esse ai, ai Agora Tudo bom Meu Deus, gente Então é isso Deixe seu like E até o próximo vídeo Tchau Tchau